Aleluia, amém, o Senhor nos fez livres, o Senhor nos fez livres, nós podemos escolher em sermos livres, você tem que entender que você já é livre, você não tem que orar, Deus me faz livre, você já é livre, mas você precisa começar a viver dessa liberdade, porque nós podemos estar dentro da igreja e viver como escravos, nós podemos cantar no louvor e viver como escravos, mas você pode dizer, eu vou começar a viver Jesus, eu vou começar a viver a liberdade que Ele me dá, eu vou começar a ser tão intensa nele, eu entendi que eu já tenho a vida, eu entendi que eu já tenho alegria, eu não tenho que orar por alegria, eu tenho que viver a alegria que Ele já me deu, eu tenho que começar a viver a vida que Ele já me deu, Ele já me proporcionou, você é livre, você é livre dos seus traumas, você é livre da culpa, você não tem que ficar culpando ninguém, você pode em nome de Jesus dizer, eu quero começar a viver Jesus, eu quero começar viver Jesus, eu quero ler com você aqui, Romanos 8, capítulo 8, versículo 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos, outra vez atemorizados, mas nós recebemos o espírito de adoção, baseados no qual podemos dizer, Abba Pai, o próprio espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e Galatas 5 vai dizer, foi para a liberdade que Ele te libertou, foi para a liberdade que Ele te deu, liberdade, é como dizer a mesma coisa, depois de ter dito a mesma coisa, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, Espírito Santo de Deus nos faz entender, eu anotei aqui, eu quero dizer rapidamente, cinco formas de entender que você é livre, a primeira maneira é de você entender que você já é livre dos seus traumas, você já é livre dos seus traumas, você não tem que mais ficar vivendo, ai eu tenho medo disso, ai a minha vida deu errado nisso, ah se isso não tivesse acontecido, poderia ter dado certo, ah se aquela situação não tivesse acontecido, ah se eu não tivesse, em nome de Jesus seja livre dos seus traumas, foi para a liberdade que Cristo te libertou, você não tem mais que viver debaixo de um jugo de escravidão, você pode dizer, eu não sou tímido, em Deus eu sou livre para viver o que Ele me fez viver, o que Ele me proporcionou a fazer, você pode declarar, eu sou livre do meu passado traumático, da dor que eu vivi, do peso que foi, da dificuldade, eu não estou dizendo que você tem que anular as coisas difíceis que aconteceram, elas foram difíceis, mas você vai dizer, eu não mais vou ficar nessa fase da minha vida, eu vou em nome de Jesus entender que foi para a liberdade que Ele me libertou, Ele me faz livre e nele eu sou livre para passar de fase, nele eu sou livre para viver para viver algo novo todos os dias, você é livre para ser autêntico, porque você vai entender que quanto mais autêntico você for, mais você vai incomodar, que quantos passos mais você der a frente, mais pessoas vão rir de você, dar dislike nos seus vídeos, dizer que você não é, mas você tem que dizer, não importa, gente, o que Jesus fez? Ah, estão dizendo que você é um endemoniado, estão dizendo que você expulsa demônio, sabe, por Belzebú, pelo próprio demônio, estão dizendo que você não é, mas Ele era, não importa o que diziam que Ele era, Ele dizia, eu sei quem eu sou, e você é livre para ser autêntico, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou, e você é livre para ser autêntico, você é livre para não importar com a opinião dos outros você é livre para deixar entrar em um ouvido e deixar sair pelo outro e entender o que você pensa de mim não é problema meu, isso é você com Deus, isso são as suas dores, isso são as suas projeções eu sei quem eu sou em Jesus, vá se libertar das suas projeções para lá, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus você é livre para ser autêntico, você é livre para parar de se importar tanto com o que pensam de você você é livre para se parar de ficar culpando as pessoas, ah, meu pai não me deu atenção, minha mãe não me amou ei, foi para a liberdade que Cristo te libertou, para de ficar vivendo debaixo de um jugo de escravidão quem sabe os seus pais não te dão amor, não soube te dar incentivo, porque eles não receberam e as pessoas dão do que tem mas você hoje tem Jesus e você pode fazer diferente com os seus filhos e você pode ser livre para amá-los mesmo assim mesmo não tendo recebido apoio, mesmo não tendo recebido incentivo, mesmo recebendo tantas críticas você é livre para ser autêntico e é preciso coragem, olha, é preciso muita coragem para ser autêntico é preciso muita coragem para dizer, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei o que Ele fez na minha vida liberdade, nós somos livres para viver uma paternidade curada para olhar para Deus e dizer assim, eu sei que eu tenho um pai e nós projetamos isso de forma inconsciente do que nós vivemos aqui na terra com os nossos pais que nos criaram, nós projetamos para Deus, então a forma talvez que você enxerga o seu pai é a forma que você tem enxergado Deus, um Deus distante, um Deus rígido, um Deus que tem dificuldade de falar mas eu quero te dizer, você é livre porque Cristo te libertou e você não precisa mais ficar vivendo debaixo de um jugo de escravidão e você pode dizer, eu sei que eu tenho um pai e Ele cuida de mim, a palavra diz, pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta, do filho que ama ainda que essa mãe venha se esquecer, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor você é livre para dizer, eu sei que eu tenho um pai, que Ele cuida de mim, que Ele me ouve que Ele está comigo em todo o tempo e não importa o quanto as coisas não deram certo para mim eu sei que a chuva vem para o justo, a chuva vem para o ímpio e eu não estou livre de viver dias difíceis mas se eu viver dias difíceis eu estarei com Ele, eu glorificarei a Ele eu sou livre, eu sou livre para viver Cristo 1 Coríntios 15,9 diz, se nós esperamos Cristo somente nessa vida nós somos os piores dos miseráveis você é livre para dizer, eu creio na eternidade gente, você é livre para se converter e daí se você se converter todos os dias ninguém tem nada a ver com as suas fraquezas quantas vezes eu disse, Senhor eu quero começar de novo Senhor eu quero começar de novo tem gente que tem vergonha de dizer, eu não sinto Deus eu não ouço, eu não sinto nada eu vou aos cultos, mas eu... ei, seja livre para dizer, Deus eu não estou te sentindo Deus eu não estou te querendo Deus eu não te amo será que você é corajoso para dizer, Deus eu prefiro ouvir o dia inteiro canções que não te edificam que não falam do Senhor, é prazeroso para mim mas eu não tenho prazer de me aceitar e te ouvir e adorar eu não tenho prazer, eu não sei o que é isso eu vou estar mentindo se eu disser o que é isso que faça brotar em mim, eu quero ser livre, eu quero sentir o que é isso eu quero ter fome da tua palavra eu quero chegar em casa depois de um culto e ter a vontade de forma espontânea de me sentar ali e comer da tua palavra eu quero sentir saudades do Senhor você é livre para ser verdadeiro e deixar o Senhor fazer, deixar Ele fazer ninguém tem nada a ver com isso, com as suas fraquezas é você e o Senhor mas é uma pena quando você se cala é uma pena quando você finge que está tudo bem que você está bem que está tudo maravilhoso você finge que você é uma coisa que você ainda não é você fala o que você ainda não vive você canta o que você não quer você faz, você não quer mas você faz mas você poderia se dizer, Deus eu sou livre sabe Deus, não tem filhos prediletos mas tem filhos que preferem Ele tem filhos que o preferem e tem filhos que o preferem e é isso que faz a diferença em nome de Jesus nós viemos aqui para declarar sobre a sua vida foi para a liberdade que Ele te libertou não se deixe é uma pena quando você volta para esse jogo de escravidão quando você começa a criticar você como você começa a roubar essa autenticidade que Ele derramou sobre você quando você se compara com outros quando você se diminui quando você se limita é uma pena quando você diz eu não posso conhecer mais é uma pena quando você depende de alguém para senti-lo é uma pena quando você depende da igreja para adorar é uma pena porque você já tem liberdade nele você já está nele você não tem que orar para que Ele venha Ele já habita em você Ele já está em você Ele já vive em você você está o tempo todo com Ele Espírito Santo de Deus acenda corações nessa noite Tão cheio de amor Tão poderoso meu Senhor Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que Tu és és minha salvação Jesus Jesus maravilhoso Tu me fizeste livre Não me deixe olhar para trás e enxergar o que não sou Eu quero me ver como o Senhor Eu quero me ver como o Senhor me vê Eu quero me ver como o Senhor me vê Jamais olhaste pra mim e enxergaste escravidão Tu me vês livre Me vês livre O Senhor olha pra mim e vê liberdade Vê autenticidade O Senhor não vê peso O Senhor olha pra mim e vê alegria Vê vida Vê liberdade Vê alegria Vê alegria E se Ele me vê assim Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Pra ver diferente Se aquele que me criou Disse que eu sou Quem sou eu? Pra dizer que não sou Quem sou eu? Pra dizer que eu não vou Quem sou eu? Pra dizer que eu não sou Se Ele diz palavras divinas pra mim Eu creio Eu creio Jesus 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 Oh Dia e noite Noite e dia Sem cessar Até que Ele venha Dia e noite Noite e dia Sem cessar Até que Ele venha Dia e noite Noite e dia Sem cessar Até que Ele venha Dia e noite Noite e dia Sem cessar Até que Ele venha Dia e noite Noite e dia Sem cessar Até que Ele venha Dia e noite Noite e dia Sem cessar Dia e noite Noite e dia Sem cessar Até que Ele venha Dia e noite Eu me apeguei a Ti Eu me apeguei a Ti Jesus Dia e noite Aleluia Não se deixe Viver debaixo de um jugo de escravidão E às vezes você vai precisar lembrar disso de novo Às vezes você vai se pegar tendo medo Tendo insegurança E você vai começar a dizer Eu sei quem eu sou nele Podem dizer que eu não sou Podem dizer que eu não Não sei quem eu sou Não sei quem eu sou Mas é preciso ter coragem pra dizer Eu sou livre 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 Nele eu sou livre E nada pode me prender Nem mesmo eu Nem mesmo eu Nada pode me prender Nada pode me prender Foi pra liberdade que Ele me libertou Foi pra liberdade que Ele me libertou Eu sei quem eu sou Eu sei quem eu tenho crido Eu sei quem eu tenho crido Te amo Te amo Te amo Te amo Eu te amo E vou gritar Pro mundo inteiro Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro Aleluia Deus, nós te agradecemos, Senhor Por esse tempo aqui, por esse tempo precioso Nós agradecemos o Teu nome, Deus Porque nós sabemos que o Senhor se importa Nós servimos a um Deus que se importa Salmo 115 vai dizer Nós servimos a um Deus que tem boca e fala Ele tem olhos e vê Ele sabe cheirar Nós servimos a um Deus vivo Este é o Deus que nós servimos Obrigada porque o Senhor se importa Vamos terminar essa live dizendo Jesus, eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas Só fio em minhas lutas Eu sei que vens agora Pra gravar em meu coração E tu és Deus És minha salvação Eu sei que vamos ser Eu sei que você tem claro E eu sei que você tem muito Aleluia Aleluia Você que não se inscreveu aí no canal Se inscreva Nós também temos os Instagrams, né gente? Tanto Da Del Vero Parece que eu estou falando em outra língua Tanto do Del Vero E tanto do Sol Fértil Amém? E nós vamos fazer mais raio juntos, viu? Eu creio que Deus tem alianças aqui, né? Tantos ministros aqui Olha, nós temos os mesmos sonhos, gente Vocês podem ter certeza Nós temos os mesmos sonhos de levar Jesus Através dos dons Que Ele mesmo derramou em nós Alguém pediu o dom aqui Quando eu era criança? Alguém disse pra você, olha, você toque Você tem que facilitar, você pode ter certeza Não é todo mundo que pegou um violão e conseguiu aprender Então Deus derramou Esse dom sobre nós, quando nós nem pedimos E hoje nós estamos aqui Nesse mesmo propósito De levar Jesus Hoje eu ia perguntar Qual que é o propósito do Sol Fert Eu virei pro William e falei William, mas você não sabe? Eu falei, ah sim Levar Jesus Levar Jesus Esse é o nosso propósito E se um dia a gente se perder nesse propósito Que a gente volte Onde a gente caiu E se reencontre nesse propósito Amém? Que o Senhor Jesus abençoe vocês Aleluia Aleluia E aí E aí